Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a do Santos, organizadora da Batalha da Leste. Tô aqui de novo, fechando o saco. É mentira, porque eu sei que vocês gostam. Vamos começar. É, eu gostaria que antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa mesmo, vai lá, deixa um likezinho, porque é de graça, você não paga nada. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um comentário, ativa o sininho pra ver toda vez um vídeo de todo mundo. Enfim, é isso essas coisas. Poucas ideias. Outra coisa também, sempre comenta no final do vídeo o que vocês acharam. Meu, eu tô achando super legal vocês. Tá dando a opinião de vocês. Agradeço a todos que acham que eu evoluí. Beijo, 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 beijo. Então, hoje o vídeo vai ser sobre os maiores eventos da Batalha da Leste que ocorreram na Batalha da Leste, beleza? Bom, agora sim, curiosidade número 1. A primeira curiosidade, nada mais, nada menos, é que em 2019, a gente teve a oportunidade de... Vamos dizer, aproveitar. Por que, Santos? Em 2019, o São da Rua decidiu dar um gostinho de como acontecia o evento para as batalhas no seu próprio pico, tá ligado? Tipo, eles deram um palco, estrutura muito foda. Foi excelente, de verdade. E a gente, obviamente, aproveitando a situação, pegamos o palco e a estrutura deles no dia 19 e dia 26 de outubro. Meu, e edições top. A primeira curiosidade vai ser sobre o primeiro dia 19 e a segunda vai ser sobre o segundo dia, dia 26, beleza? Bom, o que eu queria dizer para vocês é que... Vamos começar igual eu comecei aquele dia, o outro vídeo. As mina pisa fofo, né? Presta atenção. A primeira edição do dia 19, nada mais, nada menos, foi do que uma edição de minas, contando com 14 MCs. Meu, foi uma batalha muito foda. Mano, ó, vou contar para vocês uma finta. Dá até para vocês pesquisarem para vocês verem que não é lorota minha. No dia, estava acontecendo o jogo do Corinthians lá no estádio. E, meu, aquele portãozinho ficou aberto. Então, todos os torcedores do Corinthians estavam passando. E, por incrível que pareça, parou um monte de torcedor para ficar vendo a batalha. A campeã do dia foi a MMC, o Salve para a Ema. Nada mais, nada menos com um contra. Contra a Kensey MC. Meu, foi demais. Todo mundo que estava lá sentiu a vibe, curtiu demais. Mas, eu lembro que na época eu ainda nem apresentei... Não, eu cheguei a apresentar um pouquinho. Mas, teve uma hora que eu desci para acabar vendendo os bótons. Para a gente poder arrecadar dinheiro para a batalha. Aí, imagina eu com esse tamaniquinho todo. Porque quem me conhece sabe que eu sou baixinha. Assim, tipo 1,53. Brincadeira. 1,53. Mas, enfim, que não é o caso. Bom, eu lá, toda plena e maravilhosa. Oi, se você quer comprar um bóton, eu tenho um da Leste. Tenho um da Lost em Leste. Você aceita. É apenas 2 reais. Quanto é a maçã, amor? É 2! Não, eu vendi até para os marreteiros, parça. Sem maldade. Olha como eu sou estourada. Logo para os marreteiros. Marreteiro comprou? Óbvio que comprou. No dia, a gente teve a presença da DJ Nani, monstra. Brava demais. A edição, mano, durou umas 4 horas. Sai de lá como? Toda felizona. Fica 4 horas lá no Corre. E é isso. Essa foi a primeira curiosidade. Vou contar a segunda curiosidade para vocês. A segunda curiosidade é nada mais, nada menos que sobre o segundo dia. O segundo dia em que o Sons da Rua emprestou para nós o palco e a estrutura. Meu, outro dia incrível. Porque também estava sendo o jogo. E aí, meu, como encheu. Foi perfeito. Não tinha, parça, quem estava lá, quem esteve lá no dia, presente. Não tem como dizer que não sentiu, tá ligado? Não tem como. Literalmente, não tem como. Porque foi muito bala. Era uma edição de dupla, parça. Olha que incrível. A gente contou com vários nomes, vários MCs. Sem falar as atrações. Olha quem nós tinha de atrações. A gente já tinha Cauê, o Andrade, o Nego Max. Meu, top demais, parça. Nossa, de verdade. Foi muito bala. Também durou umas 4 horas e tudo mais. Os campeões foram nada mais, nada menos que Preto MC e Lua MC. Numa final muito bala contra o Zulusão MC e o Black MC. Bom, beijo para os 4. Enfim, se quiser, bim pra eles pra vocês verem. Que parça, foi bala demais. Meu, nesse dia, literalmente, a plateia estava como... Se vocês acham que a vibe da Leste demonstra nos vídeos, vocês não viram no dia. Os corintianos tudo lá. Pou, pou. E a minha corintiana, né? Nem gostou. E aí, parça, eu fiquei lá toda engutida com a torcida do Corinthians. Que a minha corintiana também, eu lá. Pou, pou, pou. E aí? Meu. Que dia incrível. De verdade. Ah, não. Sem falar que nas duas edições, eu queria lembrar vocês. Que nas duas edições a gente teve um apoio total da MediLab, parça. De verdade, MediLab Produções. Um salve para o pessoal, parça. Eles são incríveis. Demais. Agora, vamos para a terceira curiosidade de hoje. Curiosidade número 3. A terceira curiosidade é que eu não me lembro, mas eu acho que é sobre a Batalha da Aldeia contra a Leste. Exato. E aí, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Sei que eu já falei sobre, porém, nós estamos falando dos maiores eventos. Então, mesmo que eu tenha que repetir, eu vou ter que falar. Todo mundo. Mesmo eu tenho gravado um vídeo, vive pedindo na DM. Ai. Eu vou viver contra a Leste Aldeia. Meu Deus. Nossa, quanto sai contra da Leste Aldeia? Sendo que já deve. E é o que eu vou contar para vocês. Vou falar de novo para vocês que teve esse contra da Leste Aldeia. Contando com oito MCs cada time. Daqui de nós da Leste teve AMC, AJ, Andrade, Yongui. Da Aldeia teve cante, reféu. Meu, enfim. Um peso. E vou pedir para vocês de novo, benditos. Parem de pedir um contra. Vai que acontece. E se vocês querem saber mais, dá uma olhadinha no canal. Porque eu não sou obrigada a passar um vídeo, sendo que eu já falei deles. E vocês continuam cobrando. E eu quero muito que vocês vão lá e vejam, porque vale muito a pena. Todo mundo que estava no dia viu como foi incrível. Chuta um número de 400 pessoas para esse contra. Tem noção disso? Não tem, né, filho? Poucas. É, meu, foi um dia maravilhoso. Contamos com muitas pessoas. Quem estava apresentando lá era o Tavares e o Andrade. Bala demais. Vale muito a pena vocês verem. Puto faroeste caboclo. A batalha tem sete minutos. Igualzinho o que tem noção. Você está ligado agora, meu parceiro, que você nunca foi bom. E para a batalha, e perde no gatilho. Vai descer o quinto andar. Você, o pai e os filhos. Tá bom. Falou que eu sou uma velha sem relógio. Você é feio igual o Frodo. Já que eu não tenho hora, eu te soco o tempo todo. Vamos para a quarta curiosidade. A quarta curiosidade, nada mais nada menos, é sobre o quê? Eu acredito que seja o maior, sem dúvida. O maior evento da Batalha da Leste foi o aniversário de oito anos. Já comentei também. Porém, como ele é o maior evento. Estamos falando sobre os eventos da Batalha da Leste. É necessário que eu diga. Meu, muito, muito chave. Vale muito a pena vocês irem no canal e procurarem o aniversário de oito anos da Batalha da Leste. Meu, de verdade. A gente contou com vários MC. Era uma edição de dupla. A gente teve a presença do Hi-Lo. A gente teve do Pebitch. Tivemos também o DJ Pau. Tivemos várias e várias, inúmeras e inúmeras pessoas incríveis do nosso lado. No dia em cheio lotou. Meu, as fotos estão maravilhosas. Vale muito a pena vocês verem. Quem ganhou foi o AJ junto com o Salvador. Numa final incrível contra o WMU Mineiro. Meu, vale muito a pena vocês verem de verdade. Vou passar um videozinho? Talvez. Brincadeira, eu vou passar sim um pedacinho. Eu quero ver, Sanker. Eu que vai escolher, Sanker. Eu tento a unir, só que eu abro o pra. Se sair de pintar aqui, então o joys eu vou matar. Eu sou o bem melhor do que você tá vendo. Desafia sem joys, tipo sendo fernando. Você tá arrumando, você é fombosa. Você já é fioso que tá vendo, você já é fioso que você mostra. Você é fioso que é um luxo, de maldade não se me amosa. Ele é fioso que mostra, né camarada? Você tá dando o seu melhor e pra você não tá valendo nada. Eu continuo, eu não vou ser massa. Depois de bater em vocês, eu não sinto pra nada. A intenção dele é ruim, eu vim mudar os corações. Quando eu venho pra roda cultural, é as melhores das intenções. Então você não se envolve. Você é tipo um esmalogue, não vale 99. Bom, vocês viram que foi incrível, né? Foi maravilhoso. Vale muito, muito a pena vocês verem. E 10 anos, aniversário de 10 anos da Leste, mas tá como? Ai, toma. Bom, vamos para a quinta curiosidade. Meu, vou ser sincera pra vocês. Na quinta curiosidade, eu literalmente não tinha como escolher. Não conseguia encaixar a quinta com uma só edição. Então eu vou falar pra vocês o quê? Na quinta colocação, a gente decidiu falar sobre o quê? As pessoas não sabem, mas a gente teve vários contras, inúmeros contras. Que pessoas, a maioria dessas pessoas não sabe que existiu esse contra. Que tem até vídeo de contra. Teve contra com a batalha do Vila, contra o Rio de Janeiro. E aí eu vou aproveitar pra encaixar ela aqui. Bom, a batalha do Rio de Janeiro, que foi contra o Rio de Janeiro, contra a SP. Eles decidiram que ia fazer contra contra algumas batalhas de SP. E a Leste foi uma delas. É, meu, o time deles estava incrível. O time daqui também estava maravilhoso. De verdade. E nada mais, nada menos, quem ganhou foi o Neo MC, um salve para o Neo. Vale a pena vocês procurarem. Se vocês estiverem curiosos, dá uma olhadinha no canal. Procura aí. RJ vs SP Batalha da Leste. Meu, incrível, time demais. Vale a pena. Tipo flow que é bumerangue, amigo, tu compôs Leonardo Da Vinci. Eu prefiro, mano, só dar um dois. Que nem você falou, no round anterior. Pensou que eu esqueci, só que o estudante lembrou. Ai, parceiro, eu vou fazendo meu free. Mulher invisível, não importa. O rap é pra sentir. Então, calma aí que sou eu. Tu esqueceu. É ataque e resposta. Mano, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Não me... Bom, sem falar do aniversário de um ano da Batalha das Minas, na Leste. Meu, foi incrível. Contaram com inúmeras meninas. Foda, parça. Foi uma edição maravilhosa, incrível. A gente ganhou também camisetas e uns tiquetezinhos de colar na camisa. Sabe? Uns bagulhinhos que você passa por ferro e fica. Parça, bala demais. Vale muito a pena vocês olharem também. Fistole, eu não animo. Aí, cê sabe que seu tempo é determino. Agora no Fistole, eu não te animo. Pode tentar. Você é uma piada na sua cidade. E eu sei que isso é uma pura realidade. E aí, vai lá. E aí, vem na vibe, rapaziada. Uh, 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 uh. Eu posso até ser o motivo da piada. Mas eu mostro agora que o seu rap aqui, ele foi falso. É que antes da batalha era motivo de a piada. Mas depois que eu ganhar, eu sou motivo do aplauso. Sem falar do quê, esse ano a gente teve a edição de trap e funk. Que ficou pra história. Todo mundo acha que já viu, sabe? Se você não viu, parça, vai ver. Porque você tá perdendo a maioria dos vídeos da Leste que tá bombando. É da edição de trap e funk. Porque foi muito foda. Vale muito a pena vocês lerem. Quem ganhou foi Salvador e Ravena. Eles ganharam. Foi um final muito foda contra o Mike e o Cauê. Bala demais. Vale muito a pena vocês assistirem. Porque é uma edição muito polêmica. Mais gostéu, mais chorão, isso é uma ba-ovo. Salvador, quando perde, fica cabisbaixo. Ei, Bob, posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonki. Da hora, legal. Da hora, da hora, da hora, da hora. Mas essa rima aí é de Yonki. Ele é outro MC. Me mandou numa batalha lá em 30 segundos. Eu pensei que o Mike decorou para o Thiago. Mas depois eu descobri que decora para todo mundo. Essa quinta colocação foi para falar sobre essas edições muito foda da Leste. Eu gostaria muito de mandar um beijo para todos vocês. Um beijo para a minha produtora de roteiro, a Karen. Um beijo para o meu produtor de vídeo, o Gomes. Se você não me segue, segue lá. Doze, underline, underline, Santos. Se você não segue a Batalha da Leste, segue lá. Batalha da Leste, beleza? Amo muito vocês. Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. Beijo, 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 beijo.